Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. O projeto Recorecção Periferias recebe hoje três jovens estudantes universitários que moram no conjunto residencial da USP para falar sobre a importância e as dificuldades da permanência deles e de todos os estudantes na produção de conhecimento das universidades públicas brasileiras. E nós vamos conversar hoje com o Diego Gonçalves, que é mais conhecido como PI, e é graduando em Ciências Sociais, a Gabriela Augusta Proença, que é graduando em Geologia, e o Giovanni Ramos, que é graduando em Geofísica. O Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. O projeto conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede e para acessar os nossos materiais, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Essa série de lives é semanal, sempre às terças-feiras, às 17h, e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT e no Instagram do Reconexão. Então agora nós vamos começar a conversar com eles e eu gostaria de pedir inicialmente para cada um falar rapidamente, se apresentar, contar um pouco da sua história na universidade e há quanto tempo reside lá no CRUSP. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, eu sou o Pi, né? Diogo Gonçalves. Eu entrei na faculdade com 22 para 23 anos, então depois já de um tempo, né? Cansei um pouco dos trabalhos precarizados e eu já tinha uma constância, pelo menos na parte de militância política, então eu me interessei bastante pelo curso de Ciências Sociais, consegui passar aqui graças ao apoio aí de cursinho popular, né? Eu fiz um pouco de Rede Emancipa e aí eu entrei aqui em 2017 e, bom, tive desde o começo, na verdade, um desempenho muito bom na faculdade, continuo conseguindo manter isso. A única diferença, assim, acho que foi agora na quarentena que teve alguns semestres que eu peguei um pouco menos de matéria, mas, assim, acho que falar da minha estadia aqui na USP é falar do CRUSP, da moradia estudantil, porque até é uma questão, assim, existem várias necessidades das pessoas que estão aqui, muitas pessoas, inclusive, entram já com responsabilidades financeiras, assim, um pouco mais complexas, às vezes têm filhos, porém, eu acho que, assim, quando a gente pensa num estudo de qualidade, você poder ter uma moradia onde você não pague as contas, onde você possa se dedicar, né? Você ter essa estabilidade para poder se dedicar de forma integral, pelo menos a maior parte do seu tempo, para a faculdade, é o que permite realmente um ensino de qualidade, a gente poder pensar a educação de uma forma de emancipação mesmo, e não só simplesmente de ir passando as matérias e receber um diploma. Então, para mim, é essencial. E eu entrei aqui na metade de 2018. Então, inclusive, no primeiro ano, como eu trabalhava pela internet, eu me mantia, né? Não era sustentado pelos meus pais em nada, eu morava com a minha avó, ela já tinha morrido, então eu morava sozinho, tinha até mudado de cidade. Então, no primeiro ano, eu tentei continuar morando por conta, etc. Só que aqui na região do Portanto é muito caro, então eles pagavam, na época, 400 reais, só que o aluguel era 700 reais, acabei ficando endividado, gastei meu FGTS, que era o pouco que eu tinha, que o Temer tinha liberado na época. E sem a moradia, eu nem até conseguido ficar aqui, não tem condição, inclusive, a própria instabilidade de aluguel. E também ficar aqui é importante, porque dá para a gente realmente acessar os demais benefícios, principalmente o bandejão, poder comer, estando morando aqui dentro da faculdade, a gente consegue fazer as refeições aqui dentro. Então, para mim, é essencial. E, assim, eu sou muito feliz com o meu curso, estou quase terminando, né? Estou aqui já no quinto ano. E, para mim, assim, o CUSP foi tanto importante na minha trajetória, da mesma forma que está sendo para várias outras pessoas negras, mas não só no sentido de me permitir estudar, mas a qualidade mesmo. Acho que investir na moradia, investir em uma possibilidade, pessoas pobres entrarem aqui, permanecerem, e conseguirem fazer uma graduação bem feita, conseguir ter um conhecimento que vai ter uma resposta política, vai ter uma utilidade maior para a sociedade. Então, assim, quando você fala, na verdade, de qualidade de ensino, não adianta ficar falando de mérito para si, enquanto um discurso vazio de playboy, tem que falar de política de permanência, tem que falar de apoios concretos, que permitem que as pessoas consigam desenvolver o seu potencial. Bom, meu nome é Giovanni Ramos, eu tenho 20 anos, sou estudante de geofísica, moro aqui no CUSP também, né? Sou da comunidade Novo Horizonte, de Piracicaba, interior aqui de São Paulo. E, bom, cheguei aqui em 2019, né? E foi daquele jeitão, porque nós, assim, que vêm da escola pública, principalmente das escolas públicas mais sucateadas e pá, né? O bagulho é louco, então, nós chegamos aqui com uma base fraca em matemática, em física, no curso, assim, que é um curso de exatas, né? Ele necessita de uma base, assim, muito sólida. E, realmente, para mim, foi o maior difícil, assim, acostumar com o ritmo de estudo, com tudo que é o método da avaliação, pá, né? Que é um bagulho, assim, mais puxado, assim, né? Aqui na USP. E, além disso, também, passei maior dificuldade, assim, no primeiro ano, né? Antes de começar a ganhar umas bolsas aí, com uma bolsa pública, por exemplo, né? Que, apesar de ser pouco, ainda ajuda bastante nós a sobreviver, né? Mas, porque, realmente, a minha família, assim, não tinha condição, entendeu? De fortalecer eu aqui, né? Eu aqui em São Paulo. Então, o bagulho, assim, foi bem louco mesmo no ano de 2019, né? Agora ainda deu uma melhorada, mas, realmente, acho que a USP podia estar pensando mais, assim, em políticas de permanência, entendeu? Porque tem muita gente que está precisando mesmo, saca? Tem muita gente aí que vem da periferia e que não tem uma condição da hora aí e que é aquela fita, né? Cada vez mais, devido às atitudes, aos posicionamentos que a reitoria vem tomando, para nós fica cada vez mais evidente que a reitoria, né? Que é composta pela classe dominante, né? Os ricos, eles não querem nós aqui, entendeu? Apesar da universidade ser pública, ela ser para nós que é da periferia, a elite não quer nós aqui, né? A plegoizada não quer nós aqui. E aí, nós estamos aqui lutando e mostrando a diferença, né? Mostrando que, não, aqui é o nosso lugar. Entendeu? É isso. Bom dia, meu nome é Gabriela, tenho 28 anos, sou aluna de geologia, entrei aqui em 2018 e eu vim morando no Crospe em meados de 2019. Eu sou moradora do Crospe, aproximadamente, há um pouco mais de um ano e meio, quase dois anos. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, também sou estudante de escola pública. E apesar de ter o passe livre na época em que eu entrei aqui na faculdade, não era o suficiente, eu não tinha renda suficiente para vir com frequência, então eu perdi muitas aulas. Tive vários problemas nos primeiros anos de graduação por conta disso. A gente tinha que estar aqui muito cedo e eu moro muito longe, tinha que pegar várias conduções, metrô é instável, ônibus é instável em São Paulo, a gente não tem condições de vir de muito longe para cá. Então, o Crospe foi a solução que eu encontrei para conseguir a continuidade dos meus estudos, para ter uma propriedade boa na universidade. E, de fato, aconteceu. Desde que eu vim morar no Crospe, as minhas notas melhoraram muito e eu consegui realmente dar segmento ao curso. Peguei Bolsa Clube, que é uma coisa que ajudou muito também na minha casa. A gente é baixa renda, acredito que a maior parte dos alunos que moram no Crospe são baixa renda. Então, para mim, foi a solução que eu encontrei para dar continuidade. A universidade foi muito importante nesse sentido. Obrigada, gente. É muito interessante tudo isso que vocês falaram. Porque eu acho que, para muita gente, não passa na cabeça das pessoas que entrar na universidade é um grande desafio, mas não é o único, né? Porque depois que a pessoa entra, ela tem que se manter. As classes mais populares, as famílias não podem ajudar. E eu penso também que na USP, que pela primeira vez agora vai ter uma maioria de estudantes de escola pública, isso se torna uma coisa cada vez mais urgente. Como é que essas pessoas vão ficar na universidade sem as políticas de permanência? Então, muito interessante tudo isso que vocês estão falando. E eu queria, então, pedir agora para vocês falarem um pouco sobre dois problemas que vocês elencaram no artigo que vocês escreveram para a nossa revista, que são a reforma que vai acontecer no CRUSP e também a presença intimidatória da política no campus. Gostaria, então, de pedir para vocês falarem um pouco sobre isso. Bom, em relação à reforma, o que aconteceu foi o seguinte. Essa reforma é necessária e ela já estava sendo estudada desde 2019. Inclusive, eu, enquanto membro, participando ali da Associação de Moradores, eu cheguei a ir numa reunião na reitoria, onde eles falaram dessa reforma. Isso na metade de 2019. A questão é que passou tempo, né? Tipo, inclusive, o prazo era para começo de 2020 e nada de informação, atualização sobre a reforma. Quando, de fato, chega alguma coisa para a gente, foi na última semana de aula, um pouco antes disso, eles falaram que a licitação tinha sido aprovada. Só que na última semana de aula, chega a notícia de que a gente teria que sair do prédio, sem nenhum plano decente de realocação, com menos de 20 dias. Então, eles pegaram e falaram que a gente tinha que sair até o dia 15 de agosto. Agora, revisaram esse prazo e deixaram para o dia 1º de setembro, mas continua sendo um prazo muito curto, até porque o problema maior são as condições dessa saída, porque a SASC, a Assistência Social, não se incumbiu da tarefa de achar um lugar para todas as pessoas, pelo menos que fosse para os moradores regulares, mas nem isso. Então, assim, existem moradores aqui que são estudantes, mas não tem a devida documentação para permanecer aqui. Porém, isso não significa que a pessoa não tenha uma situação socioeconômica desfavorável, inclusive porque é difícil morar no CUSP, né? Acho que dá para ir conversando melhor dos problemas aqui. Então, assim, quem tem escolha costuma morar em um lugar um pouco melhor do que aqui. Só que, assim, o total de moradores, que é só agora a gente sabe que é 183 pessoas, não estão sendo consideradas. A SASC nem entrou em contato com todo mundo. Eles não tinham mandado, até semana passada, um comunicado oficial. Então, na terça-feira, que eles pegaram e falaram oficialmente, ó, a gente quer que vocês saiam. As condições são essas. Então, basicamente, sem que a SASC apontasse as vagas, a gente tinha que sair em menos de 20 dias, no meio de uma pandemia. E, além disso, também, a outra opção, que era para quem não quisesse as vagas, não conseguisse achar, porque, de fato, a gente não sabe se tem vaga para todo mundo aqui, porque quem teria esse trabalho não está fazendo, a outra opção era pegar o auxílio de 500 reais. E é importante falar, não só porque é um problema para a gente, mas já é um problema maior essa questão dos 500 reais, porque, em tese, esse auxílio de moradia seria, basicamente, para quem já tem uma grana, para quem tem uma situação um pouco melhor. E aí, nesse sentido, ser apenas um pequeno auxílio. Porém, o que acontece é que, na prática, o CRUSP não tem vagas suficientes, eles nem conseguem passar uma relação decente, socioeconômica, ou deixar mais claros os critérios para entrar aqui. Então, muita gente que não tem dinheiro fica dependendo desse auxílio. E aí, o que acontece é que esses 500 reais não servem para a gente agora sair daqui, mas também não serve para as pessoas morarem aqui na região. Então, já é um problema a quantidade de bolsas, no caso, desse auxílio que é dado também, não só o valor. Mas aí, o que aconteceu foi que a gente não fosse nenhuma opção. Então, assim, a gente deseja reforma. Inclusive, gostaria de saber melhor do que se trata essa reforma, porque não passou uma descrição oficial, e que tivesse um plano decente de realojamento das pessoas. Então, da forma que foi feita, faz até parecer que a gente não quer reforma. Só que, meu, mesmo que se fosse algo pago, um aluguel, como que menos de 30 dias você tem que desocupar. E, assim, eu acho que o mais foda foi eles falarem isso na última semana de aula. Então, assim, eles, de forma maliciosa, eles podiam ter falado isso antes, eles podiam ter, inclusive, mandado e-mail mais cedo sobre a tramitação dessa licitação. Então, deixaram tudo às pressas. Então, assim, acho que é uma atitude muito recorrente da assistência social aqui à SAS de ficar sediando socialmente, né? Tipo, poder ficar perseguindo os estudantes mais pobres aqui. É, então, é... Acredito, assim, que toda a forma como você está procedendo a essa reforma aqui do Bloco D, né? Está sendo de um jeito bem assim para mostrar que... Sei lá, que os ricos não querem nós aqui, entendeu? Tipo, assim, que nem o Pico falou, como que na parte mais difícil do nosso semestre, que é a reta final, eles vão lá e mandam um e-mail dessa forma aí, falando que você vai ser despejado, entendeu? É uma situação que desestabiliza o psicológico da pessoa, tudo... Isso é louco, o bagulho é louco. Não tem como expressar direito em palavras, né? É uma situação muito foda. E aí eles estenderam o prazo, né? Depois de uma pressão que foi feita, né? Então, eu acho que realmente é uma situação aí que essa parada da reforma aí é uma situação lamentável, entendeu? Tipo, assim, porque é um despejo mesmo que está feito. A USP não está fazendo um plano decente de realocação dessas pessoas, entendeu? Que até os irregulares, como o Pico falou, tem muita gente que estuda aqui também, que é irregular, né? Porque não conseguiu a documentação, pá, lá no bagulho da SAIS, que é uma burocracia muitas vezes desnecessária, entendeu? Porque o bagulho é louco, né? Mas, enfim, aí... Aí é isso, né? A SAIS está fazendo tudo isso daí que está acontecendo e tal, e nós fica como, né? Perdido. Ainda agora, o próximo semestre começa essa semana que vem, na próxima segunda, então, já vai ter o começo de um novo semestre, já ao mesmo tempo, e como que as pessoas vão se preparar para continuar na graduação, ao mesmo tempo que tem que ver um novo lugar para morar, entendeu? Tem que correr atrás dessas paradas aí, entendeu? O bagulho é louco. Já que a USP quer fazer reforma, né? Que a SAIS quer fazer o bagulho, então a gente tem que fazer uma parada decente, né? Uma fita que nós estamos por dentro, que nós estamos sabendo o que vai acontecer, o jeito que vai ser a reforma, onde que vai mudar, o que que vai mudar, entendeu? E também nós temos que estar sabendo onde que esses estudantes vão ser realocados, entendeu? Porque não é só assim, só é fazer a reforma e vocês que se fodam, entendeu? Vocês que vão procurar aí, vocês que se viram, não é dessa forma, não. E aí também, só para falar referente à presença da PM no campus, né? É que a caminhada é o seguinte, desde 2019, eu já sofri mais de 20 enquadros aqui dentro do campus, né? Entendeu? Foi enquadrado já várias vezes, até pelos mesmos policiais, né? E sempre assim, eles querendo me intimidar, entendeu? Falando várias coisas, tipo assim, aqui não é o lugar de vocês, entendeu? O que você está fazendo aqui? Volta para a sua favela, entendeu? Aqui não é o lugar de vocês. Então, fica muito evidente que a presença da PM aqui no campus não é para trazer segurança, né? Tanto quanto a presença da PM na sociedade, né? A polícia militar, o único intuito dela é, assim como outros pilares do capitalismo, é exterminar a população pobre, né? O povo da periferia. E além de exterminar, é proteger o patrimônio privado, né? A propriedade da burguesia. E além disso, também impedir o surgimento de uma revolta popular. Então, o motivo da PM estar aqui, ainda justamente perto do bloco que era o Caio L, né? Do CRUSP, que eram blocos do CRUSP, e hoje são pedidos administrativos, né? Da reitoria. Então, o motivo de ser colocado justamente naquele ponto é para mostrar, entendeu? É os ricos que mandam na universidade mostrando aí, ó. Vocês estudantes pobres. A gente não quer vocês aqui, e não só isso, a gente vai se intimidar, a gente vai colocar os... Como a gente fala na quebrada, né? Os demônios fardados, né? A gente vai colocar ele aqui bem perto de vocês, entendeu? Nesses enquadros que eu sofri aqui dentro do campus, já fui ameaçado de morte, já por esses policiais, entendeu? Já fui ameaçado de ser forjado e ser preso, né? Tipo, é que aqui dentro da USP tem muita câmera, então, o bagulho se acontecer essas paradas aí é fácil de pá, né? De já saber, já... Mas eles me ameaçaram de caso algum dia me trombar fora da universidade, né? O que é uma fita que não é tão impossível assim de acontecer. Então, realmente é uma situação muito séria aí tudo o que a gente tá passando aqui, entendeu? Eu mesmo tô sendo perseguido, entendeu? O bagulho é louco. E a nossa luta tem que ser contra tudo isso daí, né? Todas essas formas de opressão aí que a USP vem fazendo contra nós que o único intuito é fazer nós desistir de cursar aqui, né? Queria mostrar que como eles mesmo disseram lá, né? Aqui não é nosso lugar. Só que aí que tá. Aqui é o nosso lugar sim, entendeu? Quem é os infiltrados, quem tá invadindo aqui é eles, entendeu? É os playboys e a polícia. Certo? É isso. Eu acho que uma coisa que é muito importante ser dita e ser lembrada inclusive pela reitoria é que nós não somos meros espectadores nem fantoches. Nós não estamos aqui só observando as coisas acontecendo, nós estamos vivendo, né? Nós somos alunos e mais do que isso nós somos moradores do Crospe. Então, não é uma coisa que deve ser imposta, é uma coisa que tem que ser conversada, é uma coisa que tem que ser proposta e nós temos que participar desse debate. Esse é um ponto muito importante, né? Porque a reforma ela foi simplesmente jogada pra cima das pessoas, ela foi simplesmente imposta. Vai haver uma reforma e ela vai acontecer de acordo com os nossos moldes. Mas não são os moldes deles que tem que ser impostos a nós, né? Nós somos os moradores. Então, isso tem que ser conversado, essa dinâmica, ela tem que fluir de acordo com a dinâmica dos moradores. essa é uma questão da realidade que tanto a reitoria quanto a Sazer eles não enxergam, né? Nós residimos aqui. Obrigada, gente, por todas as explicações que vocês deram sobre as condições que vocês estão vivendo aí. Me parece uma coisa muito grave mesmo, né? Porque como o Giovanni falou, essa ação da polícia e todo esse clima de deixar as pessoas sem teto no meio da pandemia tem um efeito psicológico, né? Sobre os estudantes que já tem que se preocupar com o curso, tem que ter um bom desempenho. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco isso. Vocês acham que a pandemia agravou a pressão psicológica sobre as pessoas que estão morando? por conta do isolamento e se vocês acham que é realmente adequado fazer uma reforma quando a pandemia não acabou, né? A pandemia continua, como todos sabemos. Em todos os países do mundo, aqui no Brasil, teve uma pequena mudança por causa da vacinação, mas todas as projeções dos especialistas dizem que não está tudo resolvido. Vocês podem comentar um pouco isso? Então, eu acho que até é complicado comentar quando a gente pensa sobre esses efeitos da saúde mental durante a pandemia, porque, assim, falando de problema, quando eu cheguei no curso, eu acho que o primeiro problema que realmente gritou foi a questão da saúde mental. Então, eu cheguei na metade do ano, que é a época onde tem a aprovação das vagas pelo PAP, e a gente entra por afinidade, apesar que, assim, questionava essa afinidade, né? A pessoa que morava aqui, ela era difícil. E, assim, era difícil, não no sentido tão pessoal da coisa, era difícil porque era um morador que já estava um tempo sozinho no apartamento que queria que o quarto do meio ficasse vago. Então, assim, existem questões também que têm a ver com os próprios moradores e um entendimento, às vezes, muito individualista, muito despolitizado sobre o espaço aqui, e a atuação da SAS incentiva esse tipo de comportamento. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu acho que a coisa que realmente gritou muito foi o problema da saúde mental. Então, no final do ano, veio uma pessoa que já era estudante, que na época, acho que não estava conseguindo manter certinho o vínculo, ou algo assim, mas que estava em estado de surto, estado de surto de quebrar vidro, ficar toda hora se cortando, fazer isso e gritando na frente das crianças, que aqui também tem crianças. Então, eu lembro que no final do ano, nossa, deu medo. E não era só um caso, tinha um outro rapaz que também ficava andando e falando sozinho, entre outras questões. Então, assim, casos que são menos visíveis, que é uma atenção, são problemas que estão dentro da casa das pessoas. Existem casos que são muito gritantes, que ficam zanzando por aqui. Então, tantos casos, uma desassistência muito grande. Então, assim, historicamente já tinha isso. Inclusive, um dos problemas em termos de saúde mental, mesmo violência de gênero, violência de modo geral, é que, por conta dessa atmosfera pesada que o cuspe tem, não só existe um estigma para fora da faculdade, mas mesmo as pessoas aqui dentro evitam se falar. Muita gente vive de forma totalmente sozinha. Então, é nisso que, às vezes, acaba rolando alguns abusos, rolando algumas situações, que ou ninguém fica sabendo, ou demora muito tempo para alguém ficar sabendo. Então, também é um outro problema que tem aqui. Mas, eu acho que, assim, com a pandemia, essa situação que já era muito delicada, tanto é que, em 2019, a gente tem cartaz, a gente tem um monte de coisa. Teve a ajuda de professora da psicologia para tentar montar um grupo de acolhimento, porque a gente já estava tendo problemas com tentativas de suicídio, com, realmente, coisas muito graves aqui dentro. Então, assim, antes da pandemia, já era uma grande questão a saúde mental. E é uma questão da USP. assim, né? Eu conheci pessoas durante a pandemia também, houve, infelizmente, óbitos que não é apenas de pessoas do CUSP. Tinha a ver com a faculdade que precisa ser repensado isso daqui, né? Não dá para ficar só normalizando que acontece esse tipo de coisa com o estudante. Agora, aqui dentro, a situação ficou muito pesada. Então, a gente teve um caso até com uma pessoa próxima que teve uma situação de saúde mental muito grave, a gente teve que tentar dar algum amparo e, enfim, desgastou muito, assim. Então, durante as férias, na verdade, teve um dos pontos das férias que foi mais caótico no final do semestre. Então, é bem complicado. Assim, eu acho que também a questão estrutural de você não ter uma cozinha, de você não ter uma lavanderia, de você ter uma situação precária mesmo, assim, até com a comida, assim, a gente tem que ficar subindo lá longe para pegar umas marmitas zoadas, todo dia comer uma comida cada vez pior. Então, acho que agravou muito, mas chega num ponto que é, assim, não dá nem para ficar expondo. Não dá para falar numa entrevista exatamente o que acontece, porque tem a ver com a vida pessoal de outras pessoas. Aí entra em umas delicadezas, assim, que são realmente muito difíceis. Tanto é que a coisa mais concreta que eu vi nesse sentido nos tempos recentes foi uma galera sem nenhum vínculo com a USP que se juntou para tentar fazer algum amparo, assim, né? E aí consigo juntar um grupo, né, de pessoas aí na parte da saúde mental para dar uma assistência. Então, mesmo, estou fazendo terapia agora e eu acho que, assim, é uma situação realmente muito grave, assim, em termos de saúde mental aqui no Cruze, assim, só quem conhece e entra nisso. Não dá para simplesmente sair falando de forma mais exata, específica, todas as situações que a gente sabe que acontecem por aqui, porque é realmente muito delicado. Agora, tem acho que só um último detalhe que é interessante de pensar, quer dizer, interessante não, mas que é importante de ressaltar, é que, assim, uma coisa é a perspectiva de um homem e mesmo um homem quando está também numa situação de alguma debilidade mental. agora, para uma mulher, algo que a gente vê aqui, é que, viu, uma pessoa que está desassistida, sem um par de ninguém, vai sofrer abuso sexual, vai acontecer um par de merda e, infelizmente, aqui, vira um lugar que é muito periferizado, é muito gritante, porque um monte de gente é jogada aqui, vai encostando, fica sem nenhum amparo, a faculdade de gente que não está acontecendo e você fica toda uma atmosfera alucinada aqui. Então, tem muito vírus quebrado, tem várias coisas aqui que são marcas, de muitas situações limites que acabam acontecendo. É, como o parceiro aqui colocou, acho que, assim, a burguesia que manda na reitoria da USP aqui, eles, propositalmente, deixa nós aqui no CUSP esquecidos, é um esquecimento proposital. Porque, é aquela fita, se você está vivendo em um ambiente que tem infiltração na parede, as cozinhas correm risco de explosão porque tem vazamento de gás, várias faíscas, todos os prédios correm risco de incêndio devido à fiação elétrica que é muito antiga, entendeu? Então, quando você está sob essa constante pressão, assim, no ambiente, que é o caso aqui do CUSP, o bagulho fica, como o P falou, uma parada pesada no ar, né? E, às vezes, muitas pessoas acabam não conseguindo lidar com esse sofrimento psicológico, pá, né? E acaba surtando e ou tirando a própria vida ou acaba surtando e fazendo alguma fita contra outras pessoas aqui da comunidade cruxperiana, né? Então, realmente, é uma parada muito delicada essa fita aí da questão psicológica aqui, né? Dos moradores aqui. E é uma fita, assim, que também é outra evidência pra mim que realmente é o que a burguesia quer, assim, é o extermínio, né? O extermínio em todas as formas, né? Seja, tipo assim, você tendo sua saúde mental fodida, seja num câncer que você vai ter devido a se alimentar com alimentos com agrotóxico, né? Que foi a burguesia que legalizou. Seja na bala da arma do verme de farda, entendeu? Seja no desemprego, no emprego precarizado, aí ele tá sendo exterminado, essa que é a fita. E aí o extermínio, ele acontece em todos os âmbitos, assim, nos sociais, né? Entendeu? No caso aqui do cruz, porque, assim, é gritante essa parada, assim, chega a ser gritante mesmo. Ano passado aí tivemos, foi ano passado, né? Tivemos o suicídio, pai, ou foi esse ano? Foi esse ano, aí, ó. Tá até achando que era ano passado, mas foi ano passado, esse ano aqui mesmo, nós tivemos alguns suicídios aí, né? E fica assim, da USP mesmo não teve nenhum posicionamento, né? Da reitoria, né? O que nós vimos foi assim dos institutos, né? Alguns institutos falando sobre e tal. Mas realmente... É o que morreu por culpa da USP. É, entendeu? Então é uma situação que realmente, assim, fica muito evidente para nós que os ricos não querem nós aqui e mais ainda, eles querem que nós morram ainda. Então agora é louco. Eu acho que, sim, os alunos, eles, de uma forma geral, já enfrentam várias dificuldades, né? E com a pandemia, essas dificuldades foram intensificadas, ainda mais no ambiente que é tão precário quanto o CRUSP. Então a gente tem, acho que só um bloco, né? Que tem internet caveada, que é o L1. Os outros blocos todos têm problemas de internet, as pessoas estão usando os modems que foram entregues pela USP, ou pelos seus institutos, só que apresentam vários problemas, inconstâncias, enfim. Então a gente já tem todo o problema de conseguir assistir às aulas, de conseguir realmente estar participando, né? Da graduação à distância durante a pandemia. Associado a isso, a gente ainda tem as precariedades que são do próprio CRUSP. Como o Pi mesmo mencionou, são as marcas que o CRUSP tem, das instabilidades, das pessoas que habitam o CRUSP, né? Das várias coisas que aconteceram, enfim, das experiências do CRUSP. E a gente ainda tem as condições mais precárias de comida, de alimentação, né? A marmita, que tem vindo uma situação que, assim, é lamentável, não tem como você ofertar essa comida para os alunos, né? A gente já viu coisas absurdas que vêm na marmita, desde insetos até pedaços de plástico que vêm para as pessoas, sabe? É uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, assim. Você abriu o grupo que nós temos e alguém está lá falando que encontrou alguma coisa na marmita que não deveria estar lá, sabe? Então, são várias pequenas precariedades, assim, que juntas se transformam em uma coisa imensa. Essa reforma, ela vem num péssimo momento, que é a pandemia. Porque a gente já está convivendo com várias questões, além do coronavírus em si, dos vários riscos que a gente corre cotidianamente, tem todas as instabilidades que já fazem parte da nossa rotina e foram intensificadas pela pandemia, sabe? Então, ela vem num péssimo momento. Tem várias famílias que moram aqui no Cruzpe, não só no Bloco D, mas tem famílias que moram aqui no D também. Pessoas que não têm para onde ir e a pandemia limita ainda mais esse espaço que elas podem ocupar, sabe? A possibilidade delas irem para um outro lugar. Então, são várias inconstâncias que a pandemia agravou e muito para todos nós, né? Então, gente, vocês estão agora protagonizando um movimento, né? Por conta de todas essas coisas que estão acontecendo e agora a reforma. Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouco para quem nos acompanha o que é que vocês esperam da universidade com esse movimento. Inclusive, eu sei que vocês têm uma assembleia daqui a pouco e queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, eu acho que assim, também preciso olhar o outro lado que seria o movimento estudantil e esse movimento não parte só da iniciativa de agora, que também existe uma desmobilização, mas não só uma desmobilização, uma questão de classe, que acho que a fala do Giovanni, acho que todas as nossas falas colocam sempre e que não é apenas algo que a gente vê expressado na reitoria, mas na própria composição de boa parte dos estudantes. A USP, ela demorou muito para ter cotas, então, aos poucos, né, o próprio Enem também vem fazendo mudar o perfil dos estudantes aqui dentro, só que infelizmente ainda a gente tem um espaço muito elitizado. Então, o CRUS, para permanência estudantil, por exemplo, dificilmente é um problema para alguém que vem da Porto Seguro, para alguém que vem tipo de lugares onde a pessoa já chega com outro idioma, onde é frequente ela estar viajando para fora do país. Então, assim, a gente tem uma desmobilização aqui dentro que não é simplesmente uma falta, né, de conhecimento político, entre outras coisas, mas um projeto e que é comprado, tanto um projeto dado pela reitoria, dado, né, pela burocracia, mas também um projeto de vida, um projeto familiar de pessoas que vêm aqui que não tem um perfil condizente com o da classe trabalhadora, com o das pessoas na periferia. Então, hoje, eu acho que um dos pontos, assim, para a gente pensar como que a faculdade também está nesse estado, etc., é que falta, né, o conjunto dos estudantes, enfim, da comunidade, pensando também os funcionários e professores, está encampando melhor isso, entendendo qual é a relevância, né, aqui da moradia, das nossas indicações, de tirar a PM do campus, né, para poder pensar a educação de qualidade, para poder pensar, inclusive, a democracia, né, uma contraposição a esse autoritarismo, esse avanço aí do bolsonarismo, entre outras coisas que a gente tem hoje, né, que tem a ver com negacionismo, que afeta não só as humanidades, mas afeta a ciência de modo geral. Então, assim, acho que a faculdade, ela está, não no centro de um debate, mas ela está participando de um espaço importante e ela tem o potencial de fortalecer, eu acho, que os lugares que realmente importam muito, que são as periferias, que são os lugares que estão sendo mais exterminados e atacados, então, aqui, é uma forma da gente construir isso e aí, para pensar, justamente, esse movimento de agora, ele vem muito desse processo de desmobilização, então, a gente criou um comitê, então, a gente está no meio de uma pandemia onde já se deveriam estar chamando assembleias, a gente já devia estar organizando greve, já tem pessoa indo na rua, eu estou indo na rua para protestar contra o Bolsonaro, só que acho que falta, por exemplo, do DCE, enfim, de outras organizações fazer isso, só que não adianta a gente ficar numa posição de simplesmente se opor a uma falta de mobilização, acho que é preciso construir e aí, aqui no CUSP, até por conta das circunstâncias, a gente está sendo obrigado a estar construindo aqui dentro da faculdade também uma mobilização, então, a gente já fez várias reuniões virtuais, até por conta da questão da pandemia, hoje, vamos estar fazendo uma assembleia presencial, com o devido espaçamento, a vivência estudantil, na verdade, já tem bastante espaço, e eu acho que é importante estar construindo esse espaço de mediação, enfim, de construção, não apenas de um diálogo, mas realmente, da gente, enquanto moradores, conseguir, dialogar entre si, primeiro, então, não é só falar com a burocracia, ou impor as nossas exigências, mas poder, de fato, definir o que a gente precisa aqui dentro, então, a assembleia que vai acontecer hoje, às 16 horas, ela tem muito esse papel, e o que a gente está reivindicando, é primeiro, que esse prazo, ele não ocorra dessa forma, que a gente tenha mais tempo, então, suspender o prazo, segundo, que exista um diálogo mais efetivo com a faculdade, eles realmente apresentaram o que é a reforma, o que de fato dessa reforma precisa de tanto tempo assim ou não, então, talvez eles estão falando de colocar um elevador, porque o elevador que tem aqui, além de dar problema, ele tem uma escada, então, não é nada adaptado, porém, é questionável se isso ia afetar, de fato, todo mundo, até porque, até onde eu sei, esse elevador só ia ser para o primeiro andar, a parte elétrica, eu não consigo entender como que duraria um ano inteiro, entre outros detalhes, o principal é que a assistente que foi falar comigo na última semana de aula, antes de virar o mês, na última semana de julho, ela veio falar comigo, ela nem sabia dizer as informações que já estavam no Jornal do Campos há um mês atrás, que era uma descrição assim por cima, nada oficial, mas que também estava colocando ali mais ou menos o que ia mexer aqui, então, por exemplo, a gente teve problema com água no final do ano, bastante problema com água, porque a sabedoria não mandou a pressão suficiente, então, eles falaram que vão fazer um reservatório, então, assim, existem problemas que a gente precisam ser feitos e é importante que a gente possa discutir, mas se discutir também os prazos, a questão da realocação e pensar justamente essa necessidade, esse poder que a faculdade tem e que os estudantes têm de estar juntando gente, de estar juntando gente politizada de várias regiões que trazem inúmeros problemas e quando a gente vai mudando o perfil da faculdade, isso vai virando mais concreto, então, acho que a nossa história, as nossas conexões com as nossas comunidades que conseguem trazer novas pautas, novas perspectivas aqui dentro, então, acho que esse movimento que está centrado na questão da reforma no primeiro momento no Comitê para poder estar avançando com isso, vem mais ou menos por conta disso e é até essa necessidade de estar se mobilizando num momento que acho que já deveria estar tendo uma luta nesse sentido, mas que está começando pelos moradores que também são quem estão sendo mais atacados, mais prejudicados, assim, eu acho que é preciso colocar isso também, existe um imobilismo, existe muita solidariedade, mas existe uma paralisia e que tem muito a ver com classe, com um monte de gente playboy que não tem por que estar na mesma luta que a gente porque não tem as mesmas necessidades, acho que nem no nível do Brasil, se tudo fuder aqui, eles podem depois pintar de herói, se exilando em qualquer lugar da Europa, eu acho que o que está acontecendo em Paris às vezes é mais elevante para algumas pessoas aqui dentro, isso tem que ser colocado, a gente tem projeto de sociedade e que aqui está tudo junto, está tudo muito pertinho, mas é conflitante, existe uma luta de classes aqui dentro, então acho que o movimento vem muito nesse sentido, só que mesmo assim, só para finalizar, a gente está tentando falar de reforma e essa reforma também esbarra na política, esbarra na presença da polícia aqui no campus, até porque semana passada o que aconteceu foi a polícia bater uma viatura dentro aqui do CRUSP, derrubando o estudante do destino dentro do CRUSP e por esses tempos já teve também a PM entrando aqui dentro, em outros casos prendendo aluno e assim, é mais gritante porque é isso, primeiro, que não tem como se organizar politicamente com uma base da PM dentro do CRUSP, que está de fato dentro, ali o Caio, são blocos aqui do CRUSP também e segundo, que já tem a guarda do campus, a guarda universitária, já tem uma academia para a galera da polícia civil, quanto mais polícia quer ter aqui, daqui a pouco vai ter a rota aqui dentro, vai ter o carro do choque, não faz sentido, assim, sabe, é um processo de guerra declarado aqui e a presença de pessoas negras, pessoas periféricas aqui dentro vai colocando cada vez mais esse, e é isso, assim, e é tão ostensivo isso que agora já está normalizado que a galera fica de fuzilzinho aqui, e não é só na hora que está tendo alguma coisa, que nem quando vai enquadrar estudante de forma indevida, mas eu já tirei foto da tarde, os policiais conversando entre si, um cara de fuzilzinho porque acha bonito e está de fuzilzinho, então, assim, é muito absurdo o que está acontecendo aqui dentro, aí não tem como falar que a pessoa está suave aqui dentro, assim, realmente, só quem é branco, quem nem precisa estar habitando direito esse espaço aqui, que não vê problema em ter policial com o fuzil na mão, e a gente tem sim condições de se organizar e acabar com sapatifaria, então, acho que hoje é importante que quem estiver vindo aqui compareça e fortaleça essa luta, mas acho que vem muito disso, são demandas bastante óbvias, né? Então, acredito, assim, que, o seguinte, um dos objetivos da nossa luta também, aqui dentro da USP, tem que ser para que nós estejamos por dentro de tudo que acontece na reitoria, todas as decisões, até a escolha do reitor, porque nós não participamos de nada, aí os caras vai lá, tipo assim, instala a PM dentro do campus e constrói a base das pressas no meio da pandemia para daí não ter nem tempo de reação, aí os caras vai lá e agora quer construir faculdade privada dentro do espaço público, dentro do campus, que é um espaço público, entendeu? Aí os caras vai lá, ano passado mesmo, faz um evento bilionário de venda de barcos de luxo dentro do campus, entendeu? Dentro da universidade. Quem que está decidindo essas paradas aí? É os ricos que mandam em São Paulo, entendeu? Então, o bagulho é louco, isso tem que mudar, entendeu? Nós temos que participar diretamente de tudo que acontece na reitoria, de tudo mesmo, nós temos que saber onde que cada dinheiro vai ir, entendeu? Agora nós não sabemos, aí fica essa gozolândia, entendeu? Os caras falam o que quer e não acontece nada, entendeu? E quem está se fudendo é sempre nós, o estudante pobre, negro, ou indígena, entendeu? O bagulho é louco. Eu vou corroborar a fala do Giovanni aqui. É isso, nós não somos meros hóspedes, nós não somos fantoches, nós somos alunos moradores, nós produzimos conhecimento dessa universidade, então, nesse contexto, eu acho que a USP tem que ser mais transparente e nós temos que participar das decisões, elas não podem simplesmente ser impostas sobre nós, sabe? Esse lance da reforma, dessa imposição da reforma é uma coisa muito absurda, mas que demonstra o que eles pensam de verdade sobre nós, né? Nós somos meros hóspedes, vocês estão aqui de passagem, e se vocês passarem por aqui de fato concluírem? Porque parece que a forma como eles impõem também as coisas pra nós, apresentam as coisas pra nós, então as condições de moradia, a presença da PM, são coisas extremamente intimidadoras, elas não são coisas que foram feitas pra permanência do aluno, parece que é pra que o aluno desista, né? De continuar aqui, pra que ele não ocupe de fato esse espaço, pra que ele não faça parte. Porque não tem, ninguém em sã consciência gosta de viver nas condições que a gente vive no cruz, então não é como se os alunos fossem contra a reforma, nós somos contra a reforma nas condições que elas existem agora, em que ela é apresentada nas agora, ela foi imposta sobre os alunos. Então, nós devemos sim participar desse tipo de decisão, ela não é uma coisa que deve ser simplesmente jogada pra nós e nós devemos aceitar e seguir com a vida, sabe? Porque não somos hóspedes, somos moradores, nós produzimos conteúdo aqui pra dentro, né? Não só aqui pra dentro, pro Brasil inteiro. Então, eu acho que essa é uma questão que ela realmente tem que ser levada em consideração. Só pra adicionar alguma parada na minha fala também, é que quando eu falei que nós temos que estar por dentro do que acontece na reitoria, eu digo assim, toda a comunidade da universidade, entendeu? Então, desde nós os estudantes até os funcionários, entendeu? A tiazinha que trampa lá no bandejão, tiazinha que trampa na limpeza, entendeu? Todo mundo tem que estar por dentro, mano, dessa decisão do que acontece, já que nós é a comunidade universitária, né? Então, todo mundo tem que participar, é louco. É muito interessante tudo isso que vocês trouxeram aqui, e é evidente, né, pelo que vocês disseram, que todos esses conflitos que a gente observa hoje na sociedade, né, de incentivo ao armamento, ao uso de armas, e também os conflitos de sociais mesmo, de tentar privatizar o espaço público, eles estão muito presentes, né, aí na vida dos estudantes da USP. Então, é muito, muito interessante e importante esse movimento que vocês estão fazendo. E nós estamos chegando agora ao final do nosso programa, eu gostaria de pedir para vocês falarem coisas importantes que vocês consideram importantes que ainda não foram ditas, e aí a gente já vai para o encerramento. Eu acho que tem bastante coisa, na Victoria, para conversar, mas, assim, eu acho que pensando aqui no CRUSP, que tem a ver tanto com a reforma, mas mesmo com a presença da PM, é pensar que, meu, a pessoa que estuda, ela está vivendo ali, ela não está só entulhada em qualquer canto, sabe, ela não está só jogada, né, não é só simplesmente a gente ir para a aula e fica do jeito que dá e sobrevive, porque tem muito essa ideia, ao mesmo tempo que você está falando de meritocracia como social, que você garante uma qualidade, mas que a pessoa que passa pela faculdade, ela tem que passar para um vestibular de uma forma, assim, que seja uma grande jornada de sacrifício, chega aqui, então, tem que sofrer mais ainda, assim, sabe, então, tipo, existe uma romantização de uma tragédia, sendo que, na verdade, aqui é um espaço extremamente produtivo, um espaço que consegue retribuir muito para a sociedade, que deveria ter muito mais investimento, por exemplo, do que ficar jogando dinheiro fora com aposentadoria de militar e filha de militar. agora, o que acontece aqui é que se normaliza que a gente, qualquer coisa está bom, que nem deveria ter nada mesmo, então, assim, eu acho que, para finalizar, é bom colocar que isso aqui é uma moradia e que viver bem aqui é importante. Para mim é importante as paredes pintadas do jeito que eu fiz, é importante a gente ter umas plantinhas, é importante ter uma convivência entre as pessoas, porque isso também é algo que não é um bem material, mas é difícil de construir, a gente vai ter sendo essas amizades e tem que se dedicar, assim, não só se dedicar o tempo de estudos e passar nos semestres, que é difícil para caramba, mas também se a gente quer sobreviver aqui, a gente tem que ter um apoio mútuo, e esse apoio mútuo, essas coisas que vão sendo construídas, elas acabam sendo atropeladas com esse tipo de situação, com esse tipo de atitude que parte da reitoria e que, ao contrário, devia estar incentivando, devia estar construindo coisas para poder, tipo, a gente sentir que a gente não só é bem-vindo aqui, como a gente tem algum suporte. A gente sente sempre que está em guerra com a faculdade e eu acho muito foda, porque, às vezes, colocam algumas demandas, tipo, você tem uma comida de qualidade, ou você ir lá num lugar que parece uma casa, que você vai, inclusive, morar por bastante tempo, como se fosse alguma coisa absurda, mas não, para mim, eu faço questão, assim, tipo, de ter um espaço onde eu me sinto confortável, onde eu gosto das pessoas que estão ao meu redor, eu gosto, tipo, da pintura que tem aqui, eu gosto de cuidar do espaço que tem aqui, então, assim, falta muito, é precarizado, mas, para mim, tem muito valor isso, e por isso, inclusive, que eu estou lutando. Então, assim, acho que quando tratam a moradia como se fosse simplesmente um dormitório, qualquer coisa passageira, e, enfim, criando todo esse transtorno, acho que, assim, é muito desumanizar o estudante, é colocar o estudante só como alguém playboy que sai do ensino médio, vai fazer qualquer coisa, eu acho que, tipo, tirar muito esse lugar de trabalhador de estudante, tirar muito, tipo, de fato, a dificuldade, né, mas a importância que é o que a gente faz aqui, eu acho que não são apenas detalhes, assim, sabe, todo esse suporte, toda essa coisa não material que a gente consegue construir aqui, é importante, e a faculdade está sempre assediando a gente para desmoronar tudo isso, então, hoje, ainda mais hoje, com esse contexto todo social, assim, antidemocrático, é importante pensar, né, as grandes faltas, mas a convivência aqui, morar aqui, enfim, esses detalhes, e não ter, sei lá, a polícia, um monte de guardas ao seu redor, isso é fundamental. Eu acho que, assim, para finalizar minhas ideias aqui, a nossa luta, que acontece aqui dentro da universidade, né, de nós estudantes da periferia e tal, ela é, ela é uma luta anticapitalista, entendeu? Nós somos contra o capitalismo aqui, porque ele que gera a maior parte de todos os problemas sociais, certo? Então, nós aqui, nós somos contra tudo que o capitalismo representa, certo? Quando nós quer, nós está querendo lutar, nós não quer fazer reformas, sei lá, fazer conciliações, entendeu? O que nós quer aqui é derrubar o sistema, é derrubar tudo que ele representa, todas as opressões, o patriarcado, tudo, o racismo. Então, eu acho que é isso, quando nós estamos lutando aqui pela moradia nossa aqui, dos estudantes pobres, negros, indígenas, né, das mães, aqui na USP, mas também é como se fosse uma luta pela moradia também, entendeu? De um, quando está tendo uma ocupação de uma favela, entendeu? Está tendo uma construção de uma favela e tal, entendeu? É a mesma fita, é a luta de classes, entendeu? Não tem como escapar disso. Então, acredito que é essa fita mesmo, nós aqui é contra o capitalismo, contra a burguesia que comanda a reitoria, entendeu? E que faz a USP estar desse jeito que ela está, entendeu? O bagulho é louco. Acho que é isso. Bom, eu acho que todos nós somos alunos que vieram de um ensino totalmente precário, né, um ensino público totalmente sucateado, enfim, desestruturado, que não tiveram as condições mínimas. Então, falar em meritocracia, quando você olha para a universidade, é uma utopia, não existe meritocracia no Brasil, não existe meritocracia, sabe? Então, a gente já passa por um sofrimento muito grande para ocupar esse lugar que a gente ocupa agora. E as políticas que vemos dentro da universidade, parece que é uma perpetuação, assim, desse sofrimento, né? Eu não sei, eu acredito que seja, em parte, com a intenção de fazer com que o aluno desista, mas também seja o reflexo de um descaso que a gente vê da elite para com as pessoas que compõem a maioria do Brasil, né? Que são pessoas pobres, são pessoas humildes, pessoas que vêm de realidades diversas, que essa elite desconhece. Então, nós estamos aqui ocupando um espaço que para eles não é nosso, mas na realidade é. Então, esse movimento, ele vem não só pela reforma, mas eu acredito que pela transformação desse espaço também, né? Para mostrar que, sim, nós pertencemos a esse lugar, pertencemos a esse lugar e muito, todos nós pertencemos, né? Eu acho que, em suma, é isso. Eu agradeço muito a vocês por terem aceitado o nosso convite e agradeço também a todos e todas que estão nos acompanhando até aqui. O nosso programa vai ficar por aqui, estaremos de volta na próxima terça, às 17 horas. Tchau, tchau, para vocês. Tchau. 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 Tchau.